E na calle número 4, Portugal! Então... Eu tirei do vídeo para ver se foi especificado. Não foi nada. Mas acho que não vai ser só o YouTube. Sabe porquê? Porque aqui não vai ser... Foi aqui ou foi aqui? Mas a senhora também filmou. A senhora? Qual senhora? Mas foi nesta aqui ou foi nesta aqui? 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 Não, foi nesta aqui. A senhora vai partir logo à partida. A pergunta pode não ser inteligente, mas eu não percebo. Não, eu de frente não consigo ver se passei os fins. Pá, mas gostava de ver... Vamos! Como é que está na hora? É bem, pois é porque tu não tinhas necessidade de fazer, não é? Tinhas um tempo. Mas é para ganhar aqui uma... Pois é, pois é, por isso não precisavas ter arriscado. Pois é, pois é que nem sequer a gente ganha. É porque aquilo há uma tira no chão. Seguido de Caraballo para Portugal e empatado na terceira posição. E eu passei aqui, mediterráneo com Sergio Flores e Ricardo Rosales del Navián. É bem estúpido, nem sequer a vendeira a gente ganha. Pois é, eles têm o pilar ali. O que é que se faz o senhor, vereli? O que é que está acontecendo? É, ele é bom. Aí é, pois desce o ritmo. Aí, há uma coisa. É, olha, há coisa, há coisa. A primeira, há série dois. O que é sério! É sério! É sério! É sério, é sério? Olha! Mais três e dois tem pra cá. Olha! Vai, vai, vai. Vai, vai. Marcos Rodríguez é a primeira posição, defendendo a Churriana. Em segundo lugar, Ricardo Rosales e terceira posição, José Caraballo. Relevo para Churriana, Relevo para Nadia, Relevo para Portugal. Está compitindo agora Cristóbal Angulo, Víctor Manuel Martín, Alejandro Miguele, Tomás Miguel Veloso, Eusebio Cantarilla, Francisco Javier Chacón e Javier Ramos. Marcos Rodríguez, Marcos Rodríguez. Marcos Rodríguez, Marcos Rodríguez. Marcos Rodríguez. Marcos Rodríguez. Martín, oito bien a esa primera posición, alemón por medio de su rastro olímpico Víctor Manuel Martín. O que é o final? O que é o final? O que é o final? Encerrando a la calle número 3, Alejandro Migueles, del Navián e em 20, de todos, a aposta que realizou o 4x100 libres vistos. O que é o final? Viaje para Martín, para Migueles e para Miguel Tomás Veloso. Porto de Isocia, Encantarilla por la calle número 5, para acercarse a Portugal, que en este momento ocupa la tercera posición. De continuación con la tercera aposta, vamos a ver a Jamie Robertson, Alberto Espichino, Jesús Aramuren, Miguel Diego Agostillo, Rafael Pablo García, Mariano Marín, y Ramiro Gossone. Arriba ya Jesús Aramuren, lo propio también, para Alberto Espichino. Sigue Víctor Manuel Martín, en primera posición defendiendo al club, Notación Churriana por la calle número 2. Y se suben ya también, Miguel Diego Agostillo y Rafael Pablo García. Relevo para Churriana. Relevo para Naviago. Relevo para Portugán y Mairena. Fortísimo a la aposta, José Luis Alcantarilla, que ha colocado a su equipo en tercera posición previsional adelantando a la selección portuguesa. Sigue Churriana en primera posición, Gabriel en segunda, y se vuelve a colocar Portugán en tercera posición. En este momento, Miguel Diego Agostillo, el que está defendiendo los colores de una manera portuguesa. Adelantando a Rafael Pablo García. Atento a la aposta de Juan Pablo Marín, para la calle 6 de Abelcalá. Vuelve Mairena a colocarse en tercera posición, con Rafael Pablo García. Se acercan a Naviago. Por Naviago le celebramos Jesús Sarandure. Se acercan a Churriana. En este momento, Alberto Esquitino. Sigue Churriana en primer lugar, se coloca en segunda posición Mairena en una trampa monumental de Rafa García. Enorme también la aposta del nadador alcalareño Juan Pablo Garín. Atentos a la última aposta para Daniela Esperarda y Fernando García de Alcalá. Relevo para Alcalá, relevo para Mairena, relevo para Churriana. Enorme la aposta de Juan Pablo Marín, que le inició, estando su equipo en cuarta posición, y ha dejado el equipo alcalareño en primera posición, cuando queda una aposta. Ha salido como una foto esmeralda por la calle número 5. En primer lugar Mairena, segundo Alcalá, tercero Naviago, en este momento, en este momento, esmeralda, que defiende el club portugués, por la calle 2, a José Manuel Friego, por la calle Churriana. Aumenta la distancia Esperarda, respecto a García. Últimos 100 metros para Mairena, últimos 100 metros para Alcalá, y últimos 100 metros para Naviago. ¡Fu! 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 Últimos 50 metros para Alcalá, fazendo um abastecimento de Soraya para defender a sua clube. O mesmo por 10. Fernando García com seu próprio gorro. Azul e branco da Alcalá. Atento a chegada. Zapido, Adosa, com Naviar, Portugal e Alcalá. Parece que é Naviar, que vai ocupar a segunda posição. Llegada para Mairena. Atento a Naviar e Portugal. Portugal, Daniel, Daniel, Portugal. Llegada para Portugal, Llegada para Naviar. Obrigado.